Por que destruir o passado? Uma história de bondade e maldade Construindo uma vida de escolhas Onde o dia e a noite se misturam Deixando uma imagem gravada na memória Temos um sonho de conquistar algo Ainda escondida Em templos exóticos ou em montanhas orientais Uma história de milênios Em épocas de destruição Rituais à luz da lua Juntas com orações de misericórdia Destruídas pelo mundo moderno Tecnologia Uma trajetória de contos de realidade E fantasia Destruídas pelo mundo moderno Uma história de milênios Realidade E fantasia Destruídas pelo mundo moderno E fortaleza Y fortaleza Um grande mundo moderno Um grande mundo moderno E fortaleza Que sonha de milênios Têm milênios Ainda que oίας Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode correr, mas não escapar Porta de casa Sempre fechada A do mendigo Sempre aberta Correr só de ladrões Conta chegando Em seus cordões Geladeira vazia Qual a situação Poder do mais forte Está em suas mãos Sentado em Seu trono de ouro Do outro lado A insatisfação Falas e falas Qual a verdade Falsas e falsas Experiências Vários decidiram Seu destino O outro morre Pelo cinismo O outro salva O patriotismo Trono de ouro Trono de ouro Cadeira de couro Estafa do curso Presente de madeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praticando mal Sempre pelas costas Sinto que não sou Bem-vindo aqui Sorrisos estranhos Palavras não bem-vindas Não mereço Estar aqui Seu olhar Traz a distância Seu sorriso Sem direção Um piscar de olhos Da traição Um beijo Sem razão Seu sorriso Sem razão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje aqui pensando que um dia alguém desejou a nossa morte Mas meu Deus é maior que o inimigo lá fora Ele deseja nos destruir Mas mais forte eu fico Porque a nossa fé nos mantém de pé Porque a nossa fé nos mantém de pé De pé Música Música Nada do que nos falar irá nos abalar Meus pés firmes no chão sempre com confiança O meu Deus de Abraão O meu Deus de Abraão Hoje eu rio daquele que um dia desejou a minha destruição De joelhos dobrados peço em orações Para que Deus ilumine Aquele que vive na escuridão Na escuridão Na escuridão O meu Deus de Abraão 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 As palavras sem vida As palavras sem vida Suas descobertas não me afetam Porque sei que o que afeta é a sua insatisfação De não me ver cair como sempre quis Minha raiva contra o amor 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 Minha raiva contra o amor